Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Fala, Sani! Fala, 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 Fala Eita, amor, esta Isso é bondido, gato, feto E menina foguenta, ela paga, ela pede Uma seta, ela pede de novo Vou tacando, ó, que gasolina, sua boca quente já pega no fogo E satisfaz, tesão consumada, agora vou passar gelinho no seu corpo Então vê se tu cega teu facho, que a minha boca te pegue e não Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou tacar o batalhinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se for uma vez sentar de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Vou tacar o batalhinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se for uma vez sentar de novo Vai tá funcionando o bandido perigo João Cedes, moral de Monte Santo, Bahia E menina foguenta, ela paga, ela pede Uma seta, ela pede de novo Vou tacando, ó, que gasolina, sua boca quente já pega no fogo E satisfaz, tesão consumada, agora vou passar gelinho no seu corpo Então vê se tu cega teu facho, que a minha boca te pegue e não Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou tacar o batalhinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se for uma vez sentar de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Vou tacar o batalhinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Se for uma vez sentar de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Você é mortinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo 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 Tchau, tchau. Tchau.